O jogo que nós fizemos contra o Vasco, acho que subiu pra cabeça de muitos jogadores do nosso time. Eu acho que não tiveram a metade da humildade que nós tivemos contra o Vasco. Eu acho que alguns jogadores vieram pra cá pra querer menosprezar o time e isso foi que deu uma derrota. Onde o Flamengo poderia sair daqui com três pontos e bem na tabela. Eu acho que se continuar assim, com certeza, era melhor nem ter classificado.